Gente querida, alegria do encontro, estou aqui, esse ativismo delicado, por uma estética da vida viva, para a décima roda de conversa. Vou trazer aqui, então, o que eu preparei, quase uma retrospectiva, para a gente olhar juntas. Muito bem, então, protagonismo de 110, décima roda de conversa da pós-graduação, artes manuais para terapias. Protagonismo de 110, a intenção das rodas de conversa é sempre o acompanhamento dos processos. Quando você vai mudar de um módulo para outro, nas rodas de conversa, você passa aqui para mostrar para a gente o que você fez. Bem, vamos partir de uma lembrança. A lembrança de que confiar no processo é um sinal de liberdade. A gente tem que falar isso todas as vezes. Por quê? Por que direm, mexe, estamos nós agarradas ao que deveria ser, sem confiar no processo? Porque todo o aparelho de subjetivação... Lu, começou uma chuva forte aqui, tá bom? Todo o aparelho de subjetivação capitalista, ele é para tirar a confiança no processo e transferir para os bancos, a poupança, o seguro, transferir para as empresas de segurança. Por quê? Porque ele vem associado a não investimento no estado de bem-estar social. Isso, é claro, é um prato cheio para produzir em nós uma vida apequenada. Por isso, temos que resistir. Nós, quase sempre mulheres de classe média, brancas, pardas, temos que, negras, temos que nos afirmar no pensamento processual. E, para isso, a gente tem também de percorrer a nossa pós, através dos módulos, seguindo em frente, seguindo em frente, com o ritmo, fazendo anotações. Módulo primeiro. Olha só. A antroposofia da imanência em honra à Terra, a insertar as fronteiras entre a filosofia, a ciência e a arte, possibilitando uma zona de indissernibilidade, onde as sensibilidades em devir possam se dar. E aí, quando a gente entra no primeiro módulo, a gente vai entrando, olhando aquele mundo de coisas que a gente já fez, e pensando, nossa, não vou dar conta de tudo. Mas o pensamento processual, o pensamento da imanência, sabe? O mundo é grande demais. É a partir de mim, a partir dos meus afetos, daquilo que eu trago em mim, paulfreirianamente, que eu vou caminhando pelo mundo. E não assim com a ilusão de que existe um todo que eu vá marcar. Não, nada existe fora do todo, como diz o filósofo, e ele emenda. O todo não existe. Não é? É sempre produção de produção. Muito bem. Então, depois, se tiver alguém chegando aqui no primeiro módulo, vai fazer sua apresentação em agenciamento. No módulo segundo, olha só. Um patotexto movimentando-se. O antes da forma, do dito, do escrito. Lembra quando a gente estava fazendo a nossa encadernação? Pois está aí, tem gente que está fazendo agora, ainda está fazendo a encadernação. E aí eu fico pensando nessas pessoas. Puxa, quantos devires ainda chegarão, não é? Então, nesse segundo módulo, nós tivemos uma produção intensa de conhecimento. No terceiro módulo, a matéria pesa. É preciso corpo para lidar com o material. Puxa, que módulo, não é, gente? Um módulo delicioso. Quem vai entrar, aproveita, fica quentinho nessa terra que esse módulo nos trouxe e vive essa matéria pesada, porque vale a pena a gente fazer todas as nossas ações em honra à terra. No módulo quarto, chegou a leveza. Veio, então, o sentimento é o meio pelo qual o conceito obtém inicialmente vida concreta. E aí vem aquela feltragem, quem ainda vai chegar, pensa nessa feltragem, essa feltragem que compacta a leveza da lã e a transforma numa forma sutil. E aí também foi uma potência onírica, o que pode um corpo. Puxa, um módulo bonito também. E tem uma aula que eu gosto muito, eu vou trazer, estava procurando ela hoje. Bora ler? Vou olhar essa aula de novo, por quê? Porque ela nos liberta de uma leitura aprisionante, de uma leitura para a autoridade, da ilusão de que eu tenho que ler tudo para saber. Não, eu tenho que produzir conhecimento a partir de mim, com o auxílio dos autores e das colegas e das professoras. Módulo quinto. Foi um módulo lindo também da fiação, né? Somos feitos de linha. Não apenas linhas de escrita, linhas que se conjugam com outras linhas. Linhas de vida. E aí fiamos pedra, fiamos pau, fiamos, produzimos nuvens. Foi um módulo também muito importante. Tem gente que já está nele, que eu sei que está por aqui. Agora eu mesmo acabo de dizer que está chegando nesse módulo. Está terminando esse módulo. E aí pronto, fiamos agora, bora tecer. Módulo sexto. Terceiro é novo a cada dia, diz Heráclito. E aí aqui a gente teve a presença do querido Alexandre Reberte. Tivemos esquizodrama e já começamos a sistematizar, passamos da metade e começamos a sistematizar a nossa pesquisa. No módulo sétimo, aí veio a inteligência, gente. A inteligência vem de voz, né? Primeiro a experiência, aquela experiência insegura, aquela experiência incerta e quase sempre amedrontada. Por quê? Porque a experiência é processo. E processo é sempre aberto aos devidos. E aí a gente começa a sistematizar isso, a trazer os processos, já se sistematizando, já tentando produzir nesse caderno de artífice, as marcas da experiência. E veio o módulo oitavo, chegou com ele, nosso querido tricô. É da nós. E aí o tricô, sinto, vejo, penso, tudo é simultâneo. Pensar é com o corpo. E aí a gente começa a perceber como esse fazer tricoteiro, né? E aí a gente começa a nos produzir pensamento. Gente, então, o módulo nono. Eita, módulo nono. A maioria não chegou lá ainda. Tem alguém que chegou no módulo nono, Lu? Acho que ninguém. Pelo que eu odeio, é ninguém. Gente, mas você sabe que eu adorei esse negócio de renda. Tem uma coisa que eu ainda queria pesquisar, que é esse frufru, essa renda, esse lugar, né? Temos a arte para não morrer da verdade. Mas também temos uma dimensão de Perséfone, sabe? Aquela vontade de embelezamento, aquela coisa da noiva que habita o imaginário de cada um, por mais feministas radicais que queremos nos tornar, aquele branquinho ainda produz essas coisas em nós. E aí eu viajei muito nesse lugar. Eu fui. Estava com vontade de branquinho? Fui eu atrás do branquinho. As rendas. Muito bem. E aí, viajamos demais nisso e já trouxe uma aula chamada Especialista em quê? Especialista em quê? Afinal, eu penso tudo que a gente está fazendo, serve para quê? Para a gente aprender a dizer e viver a partir da nossa especialização. Então, eu trouxe uma aula de didática do ensino superior para a gente afinar os discursos. O que a gente está pesquisando? Para o que serve isso? Onde eu vou atuar? E a última que acabamos de fazer. Nós, docentes, já chegamos no final da Poços. E aí, nessa última, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Essa voz de Carolina Maria de Jesus, ela permeou essa vontade de costurar o mundo todo. E aí fizemos o arrematar. Eu fui lá para aquelas coisas que a gente andou já fofocando no Telegram, soterrar, arrematar, hora de desligar os motores e deixar tudo que a gente viveu, quando vocês chegarem no módulo 10, que entregarem o projeto de pesquisa, que a gente entrega no módulo 10, para ir embora da Poços e fazer o artigo. Nesse momento, você tem que parar um tantinho. Para ali, são três meses entre o final do módulo 10 e a sua defesa. Nesse momento, para um pouco. Dá uma paradinha. Sossega o facho, deixa tudo aquilo. A minha mãe sempre me ensinou, a minha avó também. Quando a gente cozinha, a comida, antes de ser servida, ela precisa arrefecer. Arrefecer. Ou seja, ela para ali, desliga o fogo, deixa ela tampadinha e deixa ali arrefecendo. E é isso que a gente deve fazer por um mês. Aí pega tudo que você escreveu, pega o projeto, escreve dois meses ali, pronto. Defende e tá beleza. Muito bem. Então, vamos agora para a nossa querida professora Luciana, que vai conduzir essa segunda parte do nosso encontro. Oi, gente. Boa tarde a todo mundo. Então, agora a gente vai para a nossa avaliação de sentir. Queria saber como é que a gente começa. Deixa eu liberar os áudios. Acho que agora vocês podem abrir. Conseguem abrir? Não? Então, deixa eu ver o que eu faço. O que será que eu fiz? Ah, agora sim. Agora foi. Se alguém puder testar. Agora foi. Boa tarde. Obrigada. Oi, gente. Não estou conseguindo abrir meu vídeo. O vídeo. Espera, Cidônia. Deixa eu resolver seu vídeo. Aqui. Pronto. Conseguiu? Consegui. Vou bater. Ótimo. Obrigada. Boa tarde. Saulo aberto. Boa tarde. Boa tarde. Regresso. Que bom. E aí a gente vai fazer então as apresentações. Queria saber quem é que começa. Quem é que quer começar. Eu posso começar. Ah, ótimo. Eu vou depois. Tá bom. E eu depois, então. Porque a gente já sabe. Tem eu também. Mas também vai, Rosana. Que bom. Bora. Vamos lá. Então, espera aí que eu estou organizando. Vamos ver se... Está aí com o meu, não é? Estou. Estou abrindo aqui. Pronto. Tem... Bom. Está todo mundo vendo, não é? Isso. Então, a hora que quiser, Cidônia. Está bom. Então, eu vim para essa pós com a intenção de ancorar esse trabalho. É um trabalho clínico que eu faço há muitos anos, né? Baseado nos princípios antroposóficos e na linha Jungiana. E eu sempre trabalhei, sempre trouxe para a clínica os trabalhos manuais. E eu queria ancorar, então, esse processo. E estou conseguindo, graças a toda essa orientação, essa maravilha, a esse encontro com todas essas mulheres maravilhosas e a orientação da Nina Veiga. Então, vamos lá. O silêncio na feltragem, gestando um novo corpo. Pode passar. Sentir a lã nos pés, nas mãos, o calor, a maciez, a água quente, o sabão, a espuma. Que delícia feltrar. Já nem lembrava mais. Gestar uma nova trajetória. Cartografar um novo corpo. Um corpo fazedor através das artes manuais. Criar a nova pele. Essa é a apresentação do meu quarto módulo. Pode ir. Aí eu, filtrando com os pés, a lã de carneiro. Uma experiência muito gostosa. O tecido, tecido com a lã, com os pés, criando novos modos de existir, de fazer, de compartilhar, de se deixar afetar. O corpo vive e se permite transformar, reaprender, realizar. Forças vivas nos atravessam e são registradas, anotadas, como um novo nascimento, ainda embrião, semente do devir. O tempo se faz necessário para que o conteúdo encontre espaço de expressão. A pele é renovada, acariciada, recuperada da opressão, da violência, da discriminação. A pele fala, repara, reflete e se recupera, como um campo devastado pelo fogo da estupidez social que agride a terra-mãe e mancha os corpos. O fazer manual aquece, inunda e faz surgir um novo ser, o ser terapêutico. O ser que se cuida e sabe cuidar, afeta e se deixa afetar. A pele é permeada pela luz e pelo calor da lã que se faz cor. O corpo de sonhos, corpo de luz, corpo boneca, corpo fazedor, que se revela na sua expressão do feltrar, do manusear e modelar com o calor que traz a criatividade. Criatividade que preenche e responde ao vazio da pergunta, da solidão. Criatividade, segundo Guilherme, não diz respeito só à atividade artística, mas passa a compor o vocabulário e a prática de muitos, inclusive dos terapeutas. A sociedade de controle, sociedade de desempenho, convoca as pessoas a serem ativas e criativas. Não se trata somente de agir. As pessoas são convocadas a agirem de forma criativa. É uma desterritorialização terrificante, uma planificação do mundo todo. Tudo é destituído de poder e a única regra é a mensuralidade econômica. As regras da economia passam a valer para todas as relações. Única referência nesse mundo do capitalismo. O mercado atual valoriza a inovação e as soluções criativas são fatores essenciais do bom capital humano. Guilherme nos diz que ser criativo é fator de distinção, porque pessoas criativas são flexíveis e se adaptam às situações mais adversas. O poder de deixar de atuar na potência, o poder deixa de atuar na potência e passa a atuar na impotência. Sendo que impotência não é ausência de potência, e sim poder de não fazer. Ao convocar as pessoas para agirem constantemente, a serem constantemente criativas, o neoliberalismo atua de forma singular, dizendo que você não pode não fazer. Você precisa ser uma pessoa adaptável. Não há brechas para a impotência. E esse poder é cruel, porque separa você da sua própria impotência. estar sempre conectado, sempre online, 24 horas conectado. Assim, o trabalho passa a ser infinito e se vive a ilusão de liberdade. Matamos a criação onde algo novo poderia surgir. Uma vez que somos exigidos a criar o tempo todo, os indivíduos criativos, segundo Guilherme, têm de formatar a si mesmo, dentro de medidas, de modo que possam manter os riscos da sua própria criação dentro de parâmetros aceitáveis, e assim subtrai-se o risco. Estamos cansados dessa sociedade, desses valores. Deleuze nos diz, o problema não é mais fazer com que as pessoas se exprimam, mas arranjar resbaculos de solidão e silêncio, a partir dos quais elas teriam o que dizer. O que acontece quando nada acontece? Nós precisamos de pausa para poder depois ter o que dizer. O silêncio precisa ser cultivado. Obrigada. Que linda, Cedônia. Muito obrigada. Alguém quer fazer alguma apreciação? Quer fazer algum comentário? Ou a gente já segue para a próxima? Seguimos, então? Como é o nosso tempo, Lu? Ah, é como nas nossas rodas de conversa, uns cinco minutos, né? Ah, o tempo total? É. O tempo total é uma hora. A gente tem tempo, está tranquilo. Eu quero fazer uma apreciação. Então, eu já vi essa exposição, essa apresentação da Cedônia, e hoje vendo pela segunda vez, outras percepções foram despertadas, outras compreensões, e isso me encanta, sabe? Essa questão do estudo e de estar junto para ver novamente algumas coisas, o quanto isso é poderoso. Hoje eu prestei atenção para aquilo que me chamou muita atenção. Não é a impotência do não fazer, não estou lembrando exato, mas achei isso o máximo. É de não poder deixar de fazer, né? Exatamente. É que as pessoas não são mais permitidas não fazer. Todo mundo precisa produzir, 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 produzir. Essa é a ansiedade. A gente cai nessa armadilha. Exatamente. Cai nessa armadilha, né? Maravilhoso esse trabalho, Silvana. É. Obrigada. E uma coisa, a sincronicidade com a conversa que teve agora às três da tarde entre a Cláudia, a Aline e a Nina, exatamente sobre esse momento de cansaço, de exaustão, de captura. Como essa tua apresentação está em sincronia com esse momento também agora, né? Se ela é muito atual. É, justamente. Porque as pessoas chegam à clínica exatamente dessa forma, acabadas. Capturadas, né? Pelo sistema. Capturadas. Capturadas, né? É, é. E aí elas... E culpadas. Culpadas porque não aguentam mais, não tem mais. E aí, sabe assim, então... E é nesse momento que aí você introduz uma nova linguagem. Aí você propõe algo. Vamos fazer um tricô. Quem sabe? E aí, como assim fazer um tricô? Então, assim, você vai entrar num... Você entra numa linguagem, né? Ou fazer uma feltragem, ou fazer algo que essa pessoa nunca fez, nunca... Sabe? Porque está só no intelecto e se exigindo constantemente, diariamente. Há anos. E sentindo a falta, né? Porque está sempre faltando. Exatamente. Não. Nunca está. Exatamente. Não. Não vai ter fim, né? Não vai ter fim. É. E aí, assim... Então, até... Por isso que eu pus aquela foto da praia, do nada, né? Porque, assim, até quando as pessoas estão na praia, naquele nada, elas não relaxam. Elas são preocupadas com a agenda, porque elas precisam fazer na próxima semana e assim. Então, assim, por quê? Porque você precisa ser produtivo. Então, aí, a maior parte das pessoas no mundo capitalista comprou esse pacote e nem sabe o que está levando, mas, sabe, entra nessa coisa sem... Enfim. E a gente precisa muito de silêncio. Ai, Silêncio. Quero trazer os comentários agora, então, para você. Primeiro, eu vou falar os boas tardes. Posso comentar só uma coisinha antes? Pode ser. Até o descanso para o capitalismo e o silêncio tem um jeito certo de fazer, né? Até isso eles querem controlar, né? Verdade. Exatamente. Então, temos Boa Tarde de Orlando Fogazza Filho, da Lígia Marest Vieira. A Cacau está aqui, está lá também. Boa Tarde, nossa rede afetiva pesquisadora. Cristiane Quadros, Boa Tarde, rede. Vida em Fio, Boa Tarde, queridas, estou por aqui. A Glória também está por lá. Glória Correia, boa tarde. Adriana Santos. Desculpa, Adriana Santiago. Esse termo capital humano, e ela põe capital humano entre aspas, sempre me deu arrepios. Estou aqui amando essa apresentação. E a Glória Correia comenta, o silêncio precisa ser cultivado. Vida em Fio e Rosana Padial trazem aplausos. Adriana Santiago. Que apresentações tão cheias de vida. Gratidão a cada uma de vocês por trazerem suas percepções, seus corações, suas almas. A Glória Correia manda um recadinho para a Liduína. O nosso momento, Liduína, é preciso parar sem culpa. Travessias textuais com Sofia Mourinho fala. Que turma incrível, escutá-la sempre mexe comigo. Geraldo Barreto. Boa Tarde. E a Bia Manhas. Que conversa incrível, muito especial esse encontro. Obrigada. Esses são os comentários da sua apresentação. Obrigada, Cidônia. E aí, agora a gente vai com a Liduína, é isso? Eu não anotei e me perdi na hora. Eu mandei o slide, né? Eu baixei aqui, então agora eu vou colocar na tela cheia. E vou aqui em compartilhar. Peraí. Acho que agora foi. São só quatro slides e o texto é um pouco maior. Então, eu vou só te avisando quando for preciso trocar, está certo? Combinado. Obrigada. Eu estava preparando, revendo os slides hoje de manhã e pensando nessa sincronicidade, né? Ontem a Dani trouxe para a gente a boneca ancestral. E esse apresentação é do módulo 5 e quando eu trouxe a ferramenta, eu trouxe toda uma história da família, né? E a Nina fala no módulo 5 como a genealogia do fio, né? Então, assim, para mim casa muito com isso, né? A ferramenta, a ferramenta, o princípio. As mãos da minha avó, fiando, chegam à minha memória. Que fibra ela fiava? Não sei. Sei das suas mãos a pele enrugada, o dedo mendinho porto, marca dentro de família. Sei de seus olhos a me guiar. Eu nunca estava só. Ela me deixava ficar embaixo da tampa da sua máquina enquanto trabalhava. Passa aí o slide. A casa das costureiras. Tenho as mãos impregnadas com o cheiro do óleo Singer. Na memória, detalhes vão surgindo da velha máquina de costura. Com movimentos precisos, desmonto algumas partes para limpá-la. Atento, observo. Pequenos parafusos, reentrâncias. Cuidar da ferramenta que foi produzida por volta de 1936. Feita para durar. Quantos aprenderam a costurar nela? Quem mais aprendeu a desmontá-la, além de mim e da minha tia? Quem mais aprendeu a limpá-la? Na sala da casa, sempre foi um cartão de visitas, na casa das costureiras. Abro espaço para observar o mecanismo, que sempre me encantou. Vim para a poeira acumulada com o tempo. Coloco o óleo, recoloco os parafusos. Seus fusos. A casa funciona com o ritmo da costureira agora aposentada. Volto à máquina. Como ajustar o ponto? Como recolocar a agulha? Com tranquilidade, ela recoloca a agulha e agora posso ajustar o ponto. O café, o bolo de bananas, compõem nossa tarde. As linhas, os caminhos do alinhavo. A cartografia marcada pelos alfinetes. O que ontem era calça, agora essa era bermuda. As sobras terão outros destinos. A velha máquina de costura, quando fechada, já foi minha escrivaninha. Às vezes, eu via de banco para quietar a menina e tentar penteá-la. O seu lugar? Na sala, é claro. Sempre na casa das costureiras. Quantas pessoas aprenderam a arte costurar nela? Não sei. Sigo cartografando o dia e a velha máquina vai ganhando um novo espaço. Novos sentidos, novos afetos. Hora de levá-la comigo? Não sei. Quantas vezes ela foi objeto de desejo? Perguntavam à minha tia se ela queria vendê-la. E ela respondia, é da Liduína, a herança deixada pela avó. Hoje, a palavra, a herança, me afeta de forma diversa. Não uma costura, mas a máquina em si. Não como um mero objeto, e sim como ferramenta preciosa. Muitas mulheres aprenderam a costurar com elas. Alguns homens também. Com minha avó, com minha tia. Na mesma máquina de costura. Outras máquinas foram compradas para a costura profissional. Os modelos foram se sucedendo para facilitar a costura. Mas ninguém cogitava vender a velha máquina. Foram compradas pelo vô Luiz para fazer o enxoval do meu pai. Escutei muitas vezes. Com ela, minha avó, criou os cinco filhos. Observando a mãe costurar, tia Zezita aprendeu o seu ofício. Aos 17 anos, ela começou a costurar profissionalmente. Também observando-as, aprendi a costurar. O ritmo do pedalar permite aprender com facilidade o manuseio da ferramenta. Ela vira uma extensão do corpo fazedor. Passo o slide, Luciana? Pedalar, segurar o tecido, olhar o alinhamento da costura. Pés, mãos, olhos. E o ritmo do corpo, que costura. Cortar o tecido, ajustar as medidas, alinhavar. Respiro. Coloco o último slide. Volto ao que é meu. Alinhavo palavras, costuro pensamentos. Escuto o ritmo da velha máquina, enquanto digito. Escuto o silêncio da minha avó. A envolver-me com seu olhar. Tanto, amor. A ferramenta agora é a palavra, que reorganiza sentires e afetos. A velha máquina carrega comigo o melhor em mim. Um tributo à minha avó, Carmelita. E todas as avós, tias que com ela aprenderam a costurar. Obrigada. Demais. Estou emocionada, Aliluina. É muito lindo. É muito lindo. Faz lembrar muito da minha avó também. Que Deus fez costurando. Também aprendi a costurar uma máquina cinja. A minha tia, que tem 96 anos hoje. A minha tia hoje tem 75. E já fazem 30 anos que minha avó faleceu. A minha avó também costurava e sustentava os filhos. Isso é interessante. Enquanto a Aliluina estava lendo, eu estava pensando nisso. A história de muitas de nossas avós e como a gente aprendia observando. Porque as pessoas faziam. Interessante. Aprender a costurar observando não é pouca coisa. E a gente não dava esse valor. Nossa. E também como para a gente agora é uma escolha. Pode ser que para elas na época não era. Só depois que você tiver 10 anos, você pode sentar na máquina. Eu não via a hora de fazer 10 anos para sentar na máquina. Porque eu fazia todos os vestidos das minhas bonecas à mão. Todas. Direito. E a minha tia. Minha tia madrinha era professora de corte e costura. E eu lembro, uma das imagens que eu tenho da infância, eu, com cinco anos, aquela mesa alta de corte e costura. E a minha, eu assim, na mesa. E aí eu fui aprendendo a cortar, a cortar o cavalo de uma calça, a cava de uma blusa. E ela era muito assim, para dar aula, sabe? Então, assim, ela... E aí eu... Gente, aí eu aprendia e eu reproduzia tudo com as minhas bonecas. Então, aí só que... Só que com 10... Aí eu tinha que fazer tudo à mão. Só que com 10 anos eu poderia sentar a máquina. E aí sentei e fui... Ganhei um prêmio. É isso que a Samanta trouxe, né? Dessa opressão vivida na máquina. Foi o que aconteceu na minha família. Então, a minha avó tinha essa mesma máquina, a Síndia. E ela não ligava. Nunca vi funcionando. Nem depois de adulta. Tentei... Ela não quer mais chegar perto da máquina. Histórias, né? Que vão constituindo a gente de forma diferente. É. E às vezes a memória vem, não necessariamente vem através... Diretamente. Porque a minha avó, eu sempre via ela abordando. Porque a gente morava longe, né? Toda a minha família sempre morou longe. A gente era a única família que morava separada, vamos dizer, né? Todo mundo morava meio junto e a gente morava longe. Então, eu não tinha o exemplo da máquina, porque não era uma coisa que se transportava, né? Especialmente quando eu era pequena, ainda não existia isso, que vamos fazer tudo portátil, né? Mas é tão forte isso que vem da ancestralidade, que a primeira coisa que eu fiz quando casei foi comprar uma máquina para fazer minhas cortinas. E eu não sabia costurar. Eu falei, eu sou costureira de tutorial, né? Eu abria lá o YouTube da vida e eu descobria como fazer. Mas não... Mas vinha, né? O fio da memória ancestral, ele vem. E é por isso que eu adoro os textos da Liduína, porque eles conseguem me conectar com todas... Todos os textos dela me conectam com essas memórias, assim. Me trazem da onde vem o fio, porque ela sabe da onde vem o fio dela e ela acaba trazendo, ajudando a despertar isso em mim também. Adoro esse afeto. Vou passar então para os comentários. Você quer falar, Liduína? Você ia falar alguma coisa? Não? Eu vou passar os comentários lá do seu trabalho. Espera aí. A Rosana Padial, ela põe, entre aspas, uma frase que você traz que é feita para durar. Aqui em casa, tem uma máquina desta. É a mais forte e enfrenta os tecidos mais encorpados. Depois a Ana Raquel, coisa linda. A Glória Correia, Liduína, você é pura poesia. Maria Inocência, minha avó presente. Travessias Textuais, que tributo incrível, que texto. Estava com saudade das escritas da Liduína. Sônia Souza, emocionante, que história. Adriana Santiago, que lindo, Liduína, que emoção. Rosana Padial também comenta, essa máquina aqui em casa tem mais de 100 anos. E muita história, né? A Glória Correia comenta, as bonecas. Sandra Miller, que delícia ver essa roda de conversa e ser com mulheres maravilhosas. Sidônia, saudades. Rosana, maga dos fios. Coletivo de bordadeiras de Ribeirão das Neves. Eu herdei uma cíndio dessa minha avó. Tenho muito amor pela atenção que a minha avó teve ao me observar fazer meus primeiros trabalhos manuais na adolescência. Cheio de memórias. Legal. Quero mandar um beijo para Sandra Miller, que não beijo há tantos anos. Amada! Gente, vamos para quem agora? É a Samanta, né? Ou eu e a Samanta, é. Tá, vou pegar aqui a apresentação da Samanta. Ai, gente, estou nervosa. É a minha fantasia de pesquisa. A minha também, Samanta. Ai, meu Deus do céu! A minha também. É tipo, em primeira mão, a minha fantasia de pesquisa ao vivo é muita pressão. Mas vamos lá. Ah, consegui. Peraí. Agora deixa eu achar. Peraí, Sidônia. Por isso que vai ser um pouquinho maior, viu, gente? Tá, mas sim. Você tá no... Mudo, Sidônia. Você pode repetir, por favor? Abre o áudio. Tá conseguindo? Você comentou alguma coisa? Não, só falei para a Samanta. Sem medo de ser feliz. Vamos lá. Então, vou compartilhar. Tá. Bom, essa sou eu tentando organizar os meus pensamentos numa tarde aqui sobre o que seria a minha fantasia de pesquisa. A vida não é isso que está num corpo, bem-te-vi. A vida é isso que está passando por seu corpo. Aproveite. Tirei isso do diário de uma mulher que se chama Deia Trancoso. Pode passar, Luciana. Esse é o meu rabisco sobre o meu processo de pensamento. Tem uma saúde, subjetivação, centro e gravidade no centro. E uma roda com diferentes tipos de assuntos e de linhas que eu quero tecer na minha fantasia, na minha pesquisa. Pode passar, Luciana. E eu vou ler, tá, gente? Palavras-chave, tecelagem, terapia, pele, contorno, dentro e fora, casa, habitar, apropriar, legitimar, incorporar, palavra, silêncio, texto, desenho, corpo, corpo movente, capoeira, ginga verbal. Na minha fantasia de pesquisa, eu busco um pensamento corpo sobre a potência terapêutica da tecelagem. Não somente como uma ferramenta estruturante, que ela lindamente é, mas também, e ainda mais, como um espaço em que se possa vazar as intensidades. Um espaço onde as entrelinhas possam ser ocupadas com o significado que se quiser. Assim, uma construção, ocupação, apropriação ocorre. Quero pesquisar a relação entre a tecelagem, a construção de si e a apropriação do espaço casa-corpo. Então, ao mesmo tempo que se constrói, se ocupa. O que entra nessa roda de criação e afeto, além da tecelagem, é a escrita poética terapêutica, o desenho livre e a expressão corporal para além das mãos. Eu, junto a essas quatro formas de estar no mundo, para descobrir e desenvolver a minha subjetividade e diferença, de uma forma em que uma técnica existe em devir com a outra, em uma constante troca de saberes. É aí que eu pesco uma forma terapêutica para a construção de si, para o desenvolvimento de uma saúde como potência de existir. Pode passar, Lu. Começo a ler poesia e quanto mais leio, mais vontade eu tenho de escrever. Eu sinto no meu corpo que é nesse escrever de poesia que eu consigo relaxar os meus ombros e deixar ir pelos meus braços e mãos tudo o que me há dito que não cabe. Assim, eu vou metamorfoseando o meu corpo na forma que lhe cabe. Sim, você pode só fechar o seu... Já fechei, já fechei, desculpa. Imagina. Assim, eu vou metamorfoseando o meu corpo na forma que lhe cabe, numa forma própria, numa casa legítima e real. Tim Ingold diz no seu livro Estar Vivo que construir já é habitar. E eu abraço essa frase como quem reconhece um velho amigo. Sim, a casa nunca está pronta, o corpo em si nunca está pronto. Estamos sempre em construção, mas isso já é habitar, porque nunca nada está pronto e nunca nada será. Assim, eu vou me acostumando a habitar os espaços na medida em que os construo. Seja a minha pele, sejam as paredes dos cômodos da casa, seja a construção dos meus limites pessoais. André Tecedeiro escreveu um poema muito bonito que diz Como um poema, ergo paredes para definir um espaço interior, nunca para o fechar. Pode passar, Lu. Nina Veiga, em alguma de suas aulas, diz Tomar as rédeas do nosso eu para dar vazão ao nosso querer. E esta frase ficou comigo. Talvez porque o tomar as rédeas do nosso eu Me levou para muito perto do imagético do vestir o tear. Como se tomar as rédeas fosse o fazer da urdidura. Decidir sua largura e seu comprimento. E o para dar vazão ao nosso querer, o ato de tecer. A criação da trama. A liberdade vazada, criativa, potente, Ocupando um espaço que eu mesma delineei e delimitei. Muito do vestir o tear é sobre criar contornos. É uma forma de decidir, impor limites, criar um espaço. A partir daí, acredito no potencial do paralelo de vestir o tear Como criação de autonomia e de contornos psicológicos. Na casa como corpo, entra o movimento. Entra o cuidado de si. Como estou no meu corpo? Como meu corpo está hoje? O que vou comer? O que comi? O que meu corpo precisa agora? Movimentos, dança, yoga, capoeira, expressão corporal, Gritos, corrida, qualquer coisa que meu corpo precise naquele momento. Ocupar o corpo e deixá-lo ser como precisa ser naquele momento. Habitá-lo. Nosso corpo, assim como a ordidura, é o limite do nosso movimento e a nossa possibilidade. Aí volto a me perguntar. Do que eu quero falar? Das possibilidades que se entregam quando eu me dou ao fazer manual, Sem uma preocupação. Quando me dou as mãos. Quando eu deixo meu corpo me dizer primeiro qual o caminho. Como isso pode ser terapêutico? Como isso pode ser uma experiência terapêutica? Curar, reestabelecer, servir, realizar tratamento. Olhar com cuidado para enxergar além. Entender o outro ser para além das palavras. Entender o corpo através dos gestos. No fazer manual, a intimidade, o envolvimento com o que está se fazendo, É como um rio que é constante e inacabável. As fontes de poesia são fluídas e intermináveis no envolvimento do material corpo e do material mundo. Se esse envolvimento for realmente envolvente. Mas também me pergunto se é um rio que corre reto até o mar ou se é uma espiral vaporosa que sobe girando. Gosto da ideia do rio porque nunca é a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo também gosto da ideia do giro, de roda, de forças circulantes. Penso em centro, em gravidade, numa espiral que pode ser tanto crescente ou decrescente. Acho que das duas situações temos uma coisa em comum, o movimento. Giorgio Agamben, em Nudez, diz O corpo inoperoso não está a serviço da máquina de guerra do império. Ele dança para outro senhor. Ele é o desativador da bomba do capital. O que eu quero com este artigo? O que eu quero descobrir? Como eu posso fazer isso? Como diz Margarite Duras em seu livro Escrever, Se soubéssemos alguma coisa daquilo que vamos escrever antes de fazê-lo, antes de escrever, nunca escreveríamos. Não valeria a pena. Estou pronta aqui, esperando essas linhas que formam as letras virem. Isso é quase que um serviço. Eu uso dos meus dedos, mesmo como linhas que pertencem, que partem das minhas mãos, que partem dos meus braços, que partem do meu tronco, corpo. Tudo é corpo. Quero caminhar com um pensamento em movimento. Quero explorar a captura em palavras. Ou chegar perto, o que é mais provável, da potência que tecer, desenhar. E um corpo movente no giro ou no rio tem. Como que tecer me ajudou tanto a me elaborar? Como que tecer me ajudou a me colocar num espaço, tempo, em que eu coube certinho, sem precisar me diminuir? Como que o tecer me ajudou a construir a minha própria casa, a minha confiança, o meu espaço de pertencimento, o meu habitar neste mundo? Como o tecer me ajudou a me tornar autora da minha própria história, a contar a minha própria narrativa e legitimar a minha própria existência? O poder das linhas do tecer para a construção de um espaço que se caiba e da construção da subjetividade. E o desenho livre, como forma de deixar vir o que se é. Isso, junto com um corpo de roda ou de rio, um corpo movente, auxilia na elaboração de uma escrita terapêutica. Ou talvez, e ainda melhor, uma escrita poética que consegue, então, capturar, explicar e descrever um processo que, até então, era fundo, que não conseguia fazer outras coisas brilharem junto. Foi, então, lançado para a superfície, com raízes no fundo do mar, linhas que ligam e conseguem ser capturado e levado à superfície, com o que está na profundidade e que não vai nunca conseguir e nem querer e nem poder ser entendível com a lógica e a razão humana. Noemi Jaffe tem um poema assim. Se poemas fossem capazes de mudar o mundo, não seriam poemas, seriam máquinas. Sua força está na sua incapacidade, se é um movimento instantâneo de dúvida, um deslocamento de pálpebra, uma ausência despercebida que vem se instalar na alma de forma mais duradoura. Os vencedores sabem disso e, por isso, nos odeiam e nos temem, porque conhecem o perigo dos mínimos deslocamentos. O fazer manual é isso que pode pôr os vencedores em perigo. É um movimento que gera um mínimo deslocamento. E esse mínimo deslocamento é tanto pessoal quanto político. Esse deslocamento é o que pode um corpo movente, um corpo de sonho, um corpo em contato com o anírico, com a dimensão poética da vida. Esse deslocamento acontece no giro, no cuidado de Cid e Foucault, na artesania de Cid e Deleuze, na percepção do corpo e corpo político, na revolução que não se faz sozinha. Tremer as linhas das fronteiras, ao mesmo tempo que as construo, tecendo um eterno devir. Aí entra uma viagem minha. É um caminho ainda a ser descoberto, mas que sinto no meu corpo. O que começar a treinar capoeira em paralelo com esses estudos de artes manuais, paraterapias, me trouxe. Foi um paralelo que me veio, como dois caminhos distintos, que falam línguas diferentes, mas que me levam para o mesmo ponto, no qual se complementam demais. Comecei a treinar capoeira durante o módulo de fiação. A roda de capoeira, a roda, o giro, forças circulantes, corpo, movimento, centro, postura, a coluna vertebral, concentração, olho no olho, fiar, consciência de roda, consciência dos outros que estão comigo na mesma roda que eu. Depois de mais prática, comecei a perceber a capoeira como uma linguagem. em que cada pessoa tem um sotaque e a roda como um diálogo em que é necessário se deixar afetar e afetar. A roda é pura improvisação, é um jazz, no qual se tem que lidar com o não saber do movimento do corpo da outra pessoa, o que essa pessoa vai falar e o que você vai responder. Você também não sabe como essa pessoa dialoga, qual o estilo dela, de onde ela partiu, entender o sotaque dela e assim jogar junto na improvisação. Em um documentário chamado Mestre Bimba, Capoeira Iluminada, um capoeirista entrevistado diz, capoeira é o que o momento determinar. Pode ser uma poesia, pode ser uma briga, de vida ou morte, pode ser um jogo, uma brincadeira. Capoeira é o momento. Capoeira é o momento, porque é nessa captura do momento onde a capoeira acontece, que acontece a afetação pelo corpo e pelo diálogo sem palavras. É uma abertura ao instante, ao momento, à improvisação. Aqui está o devir e a imanência. Não seria a roda de capoeira uma mandala viva em movimento? E um outro paralelo interessante seria pensar a roda de capoeira em si e a música como o urdume da tecelagem. Nesse mesmo documentário, o capoeirista diz, capoeira é liberdade, liberdade que você faz o que quer dentro do ritmo. Aqui estamos com uma cancelagem viva de corpos moventes que se dialogam numa constante improvisação. E poderíamos pensar os movimentos da dança, do jogo, da luta, do que quer que esteja acontecendo ali, naquele momento, como a trama da tecelagem. Aquele poder de ser livre dentro daquele limite da roda, dentro daquele ritmo, daquela música. Fazendo essa pesquisa sobre capoeira e linguagem, achei um artigo chamado A Capoeira Literária de Machado de Assis, em que o autor Eduardo de Assis Duarte faz um paralelo sobre a forma de escrever machadiano e a capoeira. A primeira caracterização do estilo machadiano como capoeira verbal pertence, salvo engano, a Luiz Costa Lima, no artigo em que aborda o volume de crônicas A Semana, organizado por Gladson em 1996. O crítico refere-se à luta brasileira como princípio de individuação da linguagem do cronista, que despreza a lógica proposicional, implícita no cientifismo hegemônico à época, e a substitui por um encadeamento em forma de constelação, em que os assuntos se revezam na superfície da crônica, exigindo a atenção redobrada do leitor. Costa Lima conclui afirmando que machado, ginga e dribla faz da capoeira um estilema. A capoeira é poesia corporal, porque ela fala rondando o significado, são palavras corporais que falam no gingado, dissimulando o que se tem a dizer para atacar e chegar no ponto onde se quer chegar. Não é floreio, é gingado que se faz, é gingado que faz que vai, mas não vai. E não é assim a poesia? A capoeira também se faz nas entrelinhas, se faz de dança, mas é luta, engana, se faz de luta, mas escapa, é dança, e assim se cria um espaço presente de imanência nesse diálogo corporal. Em outro documentário sobre capoeira chamado Mestre Pastinha, Rei da Capoeira, um capoeirista diz O capoeirista não sabe o que está fazendo ali, os dois são um só, transe, estado de zen, e não é assim que nos sentimos quando estamos imersos em um fazer manual? Como posso relacionar esse estado de ser um só da capoeira com as artes manuais para terapias? Como que um corpo presente, são, de alma movente, pode ser importante para uma prática terapêutica em artes manuais? Pode passá-lo. Assim termina a minha fantasia de pesquisa, que é o começo de um longo estudo, com muitas perguntas, muita curiosidade e entusiasmo, de corpo presente e mãos inquietas, eu sigo confiando no processo da vida viva. É isso, gente, desculpa se ficou um pouco longo, mas não é fantasia de pesquisa, poxa. Que delícia. Eu acho que antes da gente abrir para os comentários, eu queria só falar duas coisas que eu esqueci. Primeiro, a gente começa essa roda de conversa, essa aula aberta com uma apresentação dos módulos, de todos os módulos da pós-graduação artes manuais para terapias. Aí no final, a Nina fala, ela me chama e fala da avaliação de sentir. Eu queria dizer o que é essa avaliação de sentir, que talvez eu tenha entrado muito rápido já com a avaliação de sentir. Então, todos os módulos, e aí, como a gente está numa pós-graduação que tem livre demanda tanto para quem está chegando quanto para quem está percorrendo, a avaliação de sentir acontece em cada módulo em que essa pesquisadora conclui. Então, a Sidonia trouxe o módulo quarto, a Samanta já está trazendo a fantasia de pesquisa, a Rosana também vai trazer do módulo em que ela está, a Liduína trouxe a do módulo que ela já percorreu. E a outra coisa que eu precisava falar é, ah, então essa avaliação do sentir serve para que a gente consiga organizar aquilo que o conteúdo nos trouxe durante o módulo numa apresentação que a proposta é que seja cinco minutos, mas também não é rigorosa, mas que a gente traga essa avaliação do sentido com o conteúdo do módulo, cursado no módulo. E aí a Samanta e a Rosana vai trazer, a Samanta já trouxe, a Rosana vai trazer a fantasia de pesquisa. O que é a fantasia de pesquisa? Lá no módulo sexto a gente começa, então, no módulo quinto a gente apresenta a fantasia de pesquisa e o que é a fantasia de pesquisa? É o caminho que eu gostaria, né, o que é que eu vou pesquisar? Quais são os afetos até o módulo quinto e no módulo sexto é que se faz essa entrega da fantasia de pesquisa? O que é, qual é o caminho? É um começo de sistematização para a escrita do projeto que acontece lá no módulo dez e futuramente no módulo, depois de três meses de concluído, a entrega do artigo, a banca, isso que a Nina falou. Acho que eu queria trazer esse, esse contexto aí que eu esqueci por algum motivo. Obrigada, desculpa interromper, Samantha. Samantha, eu queria comentar que é claro que a gente acompanhou o teu processo por dentro, né, não só por fora, e eu achei fantástico, assim, porque foi, conhecendo o teu trabalho, foi como se você estivesse realmente com aquele monte de fios emaranhados e você conseguiu começar a organizar aquele urdum. Ai, graças a Deus, né? Quem viu o teu processo no momento em que você estava mais, né? Sim, foi um parto. Era um emaranhamento intenso de fios que estavam acontecendo ali, eu estou adorando, nossa, eu achei maravilhoso, assim, a forma que você teceu tudo isso, toda aquela confusão que você se sentia e que a gente sentiu junto com você, foi maravilhoso, maravilhoso, super, nossa, estou animada para chegar nesse módulo que eu não cheguei ainda. O que é apresentado? Eu quero ver a sua conclusão de pesquisa, nossa, agora, não posso perder essa apresentação de jeito nenhum, porque vai ser, nossa, está maravilhosa já, já tem muito conteúdo. gente, obrigada, feliz. Eu achei fantástico, Samanta, essa questão de tecer mesmo, colocar tudo no tear, como você sempre diz que você tem essa urgência de tecer, quando as coisas estão soltas e você vai para o tear e faz um urdume, faz uma trama, e assim como o tecelã, isso para mim fica muito muito fácil de compreender, né? E eu adorei a imagem da mandala, da roda de capoeira, né? Eu pensei em você quando escrevi isso, eu falei, nossa, é você. tá vendo que danada, a hora que você colocou aquela roda, eu já fiquei aqui montando um urdume redondo, botando todo mundo ali com cada sotaque na minha cabeça, assim, né? Adorei essa coisa do sotaque, e é muito interessante o que você falou disso tudo, mas assim, a conexão de tudo isso dentro da tecelagem, transformando tudo em fio, transformando tudo em trama, concreta, né? Porque uma coisa seria nós duas conversarmos sobre isso, né? Podia falar, eu ia entender. Outra coisa, trazer isso concreto para que todo mundo possa ver. Mas sabe o que me ajudou? Foi fazer esse papel gigante aqui, que tá aqui na minha parede, aqui do meu lado, e ir rabiscando esse papel, de qualquer jeito. Eu amei. Ao invés de fazer uma linha, ao invés de fazer uma linha, pega um papel, isso se for, se você estiver tendo dificuldade, pega um papel grande e vai rabiscando, sem precisar estar numa linha, sabe? Não tá numa linha, né? Tá numa linha curva, uma linha infinita. Uma linha curva, tô falando. Adorei. Na linha, na hora que você falou da mandala e da dança e que, né, a capoeira poder... Eu comecei a imaginar um fio de linha nos pés de cada capoeirista. Nossa senhora. E o que que ia acontecer? Meu Deus do céu. E a foto acontecendo? Gente! Gente do céu, me dá calor, né, até? Que ótimo! Vamos! Vou trazer os comentários, então. O Geraldo Barreto, ainda comentando ali da Liduína, que eu perdi esse comentário no momento, ele fala assim, herdei uma máquina da minha mãe, aprendi por osmose. A Cristiana Quadros, que linda apresentação de vocês, meninas. O coletivo de bordadeiras de Ribeirão das Neves. Ela reuniu minha mãe e minhas tias e falou que quando ela morresse, que a máquina ficaria pra mim. ela tá continuando o que ela tava falando da avó, né, nesse comentário. Sobre a máquina de costura também. Ela entendeu o meu fazer muito antes que eu mesma. Lembro até hoje do olhar dela me observando. Sandra Miller mandando beijos pra Sidônia. Irene e Zilda Silva dizendo interessante. E aí agora a gente entra nos comentários para a Samana. Então assim, Sandra Miller traz. Samanta, que pesquisa incrível. Artes integradas é um horizonte infinito. Deixe seu contato. Rosana Padial. Em minha pesquisa um... Peraí, deixa eu ver. Em minha pesquisa um passo, um ponto, onde busco a relação entre a dança circular e o bordado livre, parto dos pés que dançam para as mãos, que bordam e somente essa integração produz unidade no homem. Incrível. Vida em fio. Maravilhoso, Samanta. A Rosana. Amo o... Rosana Padial. Amo o destaque do efeito do corpo que se move para o pensar que se organiza. A Carol Vinagre. Que lindo, Samanta. A Rosana Padial, de novo. Que lindo o conceito do fazer manual, Samanta. A roda de dança circular é essa mandala. E ela manda corações, aplausos, flores. Travessias textuais. Incrível essa fantasia de pesquisa. Fantástica. Guida Gomes. Uou, Samanta. Travessias textuais. Já quero muito ler a sua pesquisa, Samanta. Travessias textuais da nossa professora do Artes Manuais para o Brincar, Sofia Amorim. Já está pesquisando. E aí, PHL Brasil, Sandra Lopes, manda aplausos e coraçãozinho. Guida Gomes. Achei incrível você conectar as pontas de cada linha que te permeia. Trazer a teoria para a prática para o corpo. Tudo em movimento. Linda. Todas maravilhosas. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Estou feliz de ter dividido isso. É gostoso. É bom, né? É bom, é bom ter um... É bom esse circular de afetos. É. Então, vamos, Rô. Agora a sua. Vamos. Deixa eu abrir aqui. Você que vai abrir? Minha? Bom, se você preferir... Não, pode colocar, se você prefere. Acho que é melhor, né? Eu abrir, daí eu vou passando para os slides, né? Tá bom? Então, a minha é a fantasia de pesquisa do módulo 6. Eu fiquei três meses enferrada nessa fantasia de pesquisa, né? Que é uma dificuldade. Eu fiz uma síntese, a minha cinco minutos. Eu não trouxe o artigo, eu trouxe umas pinceladas, fiz uma síntese e uma fantasia mesmo. Então, convido vocês para brincarem nessa fantasia comigo. E um beijo muito grande para a Sandra Miller, que está aqui, a nossa amiga, né? É muito gostoso saber que as amigas que não são da pós estão aqui, né? Você tem que me dar o co-host? Ou eu já vou direto para o chat? Não, pode ir direto. Eu já liberei aqui. Tá. Então, vamos lá. É aqui, né, Lu? Isso. É um que parece uma televisãozinha. Pronto. Como que eu diminuo vocês aqui na minha telinha? Para a gente ainda não entrou no modo apresentação. Não? Como que eu faço? Eu volto? Deixa eu ver aqui. Para mim, está a tela toda. Vou voltar. Eu acho que talvez você precise parar o compartilhamento. Quer que eu paro? Aqui em cima. E aí, compartilhar essa tela que está aparecendo como tela cheia para você. Tenta novamente. acho que eu saí dela. Ah, então eu vou deixá-la primeiro em tela cheia, tá? Tá, tá. Ok. Agora... Mas aí eu tenho que diminuir, né, Lu? Para voltar para o... Usa... Olha só. Usa o teclado uma tecla... Aperta primeiro o Alt e depois o Tab. Sabe como é o Tab? Para mudar de telas. Não, eu queria... Eu só precisei fazer o seguinte. Quando eu coloquei na tela cheia, sumiu onde estava o Zoom. Eu tive que dar um ESC para achar vocês de novo. Agora, deixa eu ver se eu consigo lá. Espera aí. Vê se dá certo. Se não, você vai. Deu certo? Não, ainda não está aparecendo. Não entrou. Então, não adianta. Então, é você, Lu. Vai, compartilha você. Então, tá. Vou abrir de novo. Espera aí que já... Vou deixar vocês... Ok. Pronto, Ru, está bem? Pode passar. Estou vendo. Você vai sempre me avisando, tá? Tá. A fantasia como possibilidade real. Sonhos, devaneios, projeções passadas e presentes de uma vida. Pode a arte curar preconceitos sociais, manifestações de separatividade político-partidária e também religiosa através do exercício da manualidade e escuta de si. Pode ir. Pode ir. A senhora Tecelan residia em um vilarejo e raramente saía de seu quarto de tecer. Ali tecia em companhia do silêncio ou música suave. Conversava com fios e com seus bichinhos de estimação. Construía mundos, viagens, amigos, amores através das tramas e nós que seus dedos naturalmente faziam. Pode seguir. A escrita é um corte no caos dos sentimentos, nos disse certa vez Nina Veiga. Então a fantasia pode ser um projeto que se baseia no sonho, no devaneio, um mergulho nas próprias anotações para encontrar nos entretextos aquilo que escapa a razão, a essência que se esconde no plano do desejo. Pode passar. Costurando com fio vermelho os devaneios que brotam da recolha de todas as anotações da pesquisa, captei o desejo que me persegue há tempos de demonstrar a relação entre o fazer manual e a cura, a arte e a cura. Pode ser considerado até um clichê dizer-se que a arte cura. E essa questão me persegue sem que eu tenha uma resposta embasada em uma pesquisa sistematizada. Eu só conheço no corpo, no meu corpo, pela constância de tanto fazer. A fantasia de pesquisa pode ser um bom exercício. Portanto, esse é o momento de delirar, sobre levar a experiência ao mundo como dispositivo oficineiro, com o objetivo de provocação do conhecimento de si, do mundo e do outro. Pode seguir. Eu convido vocês a virem comigo ao vilarejo agora, ver de perto o que se passa por lá. A senhora Tecelan chama-se Sana. Tem toda a idade do mundo em si. É também dona de casa, dona da casa, de seu corpo, seu pensar, sentir e querer. Traz tatuado na alma um conceito ancestral que, por vezes, fica guardado como algo escondido, tão bem escondido que é difícil para ela mesma acessar. Essa mulher, ao acordar para o novo dia, conscientemente se põe a colaborar com o sol, com o ar, com a vida. Sabe-se natureza. Pode ir. Em uma dessas manhãs, refletindo sobre o ritmo do mundo, teve uma visão fictícia. Imaginou um filme onde as pessoas corriam desenfreadamente rumo a variadas doenças como se fosse uma maratona insana para ver quem alcançava o primeiro lugar em contrair um número maior de doenças com nomes sofisticados acompanhados de remédios, também com nomes estranhos e de preços elevados. Sentiu um arrepio gelado e, no fio tênue que separa a fantasia da realidade, mergulhou na ficção. Ali, no faz de conta, as artes andavam de mãos dadas com a ciência. Ela decifrava, então, a razão da causa de tantas doenças psíquicas, emocionais e, principalmente, da depressão, analisando primeiro a si mesma. Sentia-se potente e corresponsável pelo estado geral das coisas. Sua experiência de uma vida de trabalho com as artes manuais proporcionou-lhe muita alegria, pois se sabia fazedora de destinos construídos a partir de sonhos têxteis. Pode ir, Lu. No sonho, tudo é possível e o futuro é feito no sonho do presente. Precisava ser fiel a si e a ânsia de se curar e poder transpor todas essas barreiras que impediam a saúde plena nela mesma. Sentia essa urgência pelo tempo que já habitava na Terra, acreditou e apostou na experiência coletiva, na fusão da arte da tecelagem com a arte do trapézio, como instrumento desafiador e provocador do contato consigo, aceitação de si, alegria e prazer. via o prazer do riso como um elemento capaz de dissolver as barreiras que o ódio ergue dentro de cada um de nós, nos isolando em tribos e bolhas. Só quem tem o caos dentro de si pode dar a luz a uma estrela bailarina, como dizia Nietzsche. Obrigada. Delícia, Roçana. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, sinto até vontade de falar. Coisa maravilhosa, meu Deus. E a criança... Obrigada. Que linda, Roçana. Que linda. Se foi fundo. É que eu trouxe pedacinhos, trechinhos, né? Bem retalhos da fantasia. Mas muito profundo. Obrigada. Roçana, eu amo tua sensibilidade de conseguir aprofundar em polêmica e polaridade poeticamente. Só que assim eu consegui. Como assim? Como assim, por exemplo? Nas palavras que você usou, exatamente. Você citou isso, você trouxe isso e conseguiu tramar isso no meio da tua poética. Achei lindo. Muito lindo, muito lindo. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Vocês realmente dão força no fio, na trama da gente. Cheguei tarde, porque o Alexandre e as pesquisadoras, vale muito pena vocês verem também lá, viu? Ah, terminaram só agora, mas eu quis vir aqui, trazer o meu afeto, dizer da minha alegria com esses trabalhos da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Vim só para dar um abraço mesmo, mas, como eu tenho aconselhado a toda a gente do Congresso, o Congresso dura o ano todo. A gente volta em cada uma dessas pesquisas, a gente pega os slides, para ele na tela, copia aquilo que nos interessa, a gente vai vendo cada pesquisa aos poucos. Então, a pesquisa que é apresentada no Congresso é para durar o ano todo, gente. Então, eu farei assim e virei as pesquisas de vocês, mas o trechinho que eu vi da Rosana já até mesmo... É tão lindo isso, né? O desenvolvimento estético da apresentação, a cor, a diagramação, tudo isso a gente vai ampliando a nossa potência durante a nossa pós-graduação. Então, eu acho isso maravilhoso. cada vez mais a gente vai vendo que o processo artístico de quem está pesquisando, o processo digital vai se refletindo também nessas imagens, nessas apresentações. Muito obrigada. Eu vou passar de novo a palavra para vocês, porque eu estou aqui só para dar esse quentinho no meu coração. Obrigada por ter vindo. Eu acho que eu vou trazer os comentários, então. Espera aí. Então, a Sandra Lopes ainda comenta o silêncio na feltragem. Que delícia o feltrar. Confiar no processo é libertador. Ela lembra a fala da nossa abertura de hoje. Vida em fio traz coraçõezinhos. Rosana Padial. Interessante esse movimento que as artes manuais mobilizam. Ela faz tanto bem para a gente que a vontade é gritar o quanto potente ela é. E complementa. No fazer pensante, a humanidade nasce. Que lindo, né? Esse comentário. Legal, né? Eu ia trazer o livro da Cristina e Gruvê, mas não está aqui pertinho de mim. Esse ano, gente, eu vou fazer um caminho lá no ponto em questão, que é aquele, aquela vídeo que eu coloco toda quinta-feira, né? Às vezes gravado, às vezes ao vivo. Vai ser que é ao vivo. Nesse caminho que tem a ver com confiar no processo, que é o caminho da Cristina e Gruvê em o que é ser contemporâneo. Então, eu aproveito que fazer o meu próprio job, a partir da segunda quinzena de fevereiro, que agora eu vou tirar umas fériasinhas. Eu vou estar caminhando. E quem quiser participar do ponto em questão e quiser o texto, eu tenho também e também ele está no nosso site do Ativismo Delicado. Ponto em questão é uma ação do Ativismo Delicado e você acessa tudo que a gente tem de beleza lá no Ativismo Delicado ponto arte. Ponto bem. Já estou até com voz de novo, fora de reclamo. Eu acho que a gente já pode ir encerrando. Se alguém quiser trazer mais alguma coisa, senão eu já parto direto para os recadinhos. Não? Então tá. Então eu vou falar primeiro de todos é quem precisa do certificado lembre de assinar a lista de presença que está na descrição do vídeo e aí essa lista de presença fica aberta até o final do mês quando para dar tempo de assistir todos os vídeos e tudo. E aí eu quero convidar para os próximos para os próximos eventos aqui que a gente tem. Então agora a gente tem às 19 horas Corpo Tenda com Apolo França o Corpo do Artífice os paralelos entre a dança e os fazeres artísticos manuais. E aí a gente volta nessa sala 3 às 20 horas com a Rosana e a ocupação nós entrelaçadas roda de conversa Festival Arte Têxtil fibra de artista. Na sala 1 com a professora Nina Veiga às 20 e 30 comunicação oral a terceira comunicação oral a pesquisa das artes manuais na academia e também às 20 e 30 com a professora Carla Santori oficinas afetivas histórias de boneca boneca intuitiva Vassalissa a Sabida. É a professora Carla Santori a mediadora da sala 2 mas a oficineira é pesquisadora da pós-graduação artes manuais para terapias quem que é hoje? É a Manu. Manu. Manu também. Então, gente, imperdível, viu? Obrigada por vocês assistirem vocês alegram demais a minha vida que anda bem cansativa e ter a vocês faz toda a diferença, viu? Obrigada mesmo. Tchau, gente. Obrigada, Lu.